Dolin Olha o Dolin ali Ah não, véi Só o Dolin do seu amiguinho Ah não, ah não Os caras estão aqui já Já viam Caralho, eu quase morri pra esse tiozinho que desceu do meu lado aqui Ah Olha o que ele Mas o que ele vai? Calma, calma, calma Deixando Plano B Cacete Que medo de andar com essa grupa Porquê? Ah, ligou Mas é uma crap Tá gravando em galera Jargo, eu to gravando aqui também Viu que ele fugiu o carro deles aqui Os caras não tão se mostrando em porque Tô morrendo Ai ai, caralho, tomei quase Nossa, dois e um sniper Sniper, eu gosto de sniper Você gosta quando tá perto, velho Claro Quando tá do light view, assim Eu gosto pra cima Você sabe o demolidor, o homem sim mesmo Praticamente assim, velho Ah, só não gosto quando vem atirando o meu carro Aí eu não gosto Seu carro não é a prova de barras, então É, mas Não é pra tanto, velho Porra, ele é tanto, cara, vai Tô atrás de dois caras aqui Eles tão correndo, tão correndo Tô subindo na ponte Nem vai dar tempo Bora, bora, bora Ai, ai, o cara no estacionamento, velho Matou, matou, matou do olhinho, seu amiguinho, matou Eu tô gravando isso aí, Eric Olha o cara ali, já viu, já viu Vai ficar uma merda, né, velho O cara tá gravando e fala pro outro que eu tô gravando, tá? Caralho, tem um sniper na ponte Tem um cara aqui, aqui, ó Roder attack Se acertar ele, eu faço Ele acertou? Ele acertou, acertou um Não, 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 não Tira nele, tira nele Ah, mira um, tira vermelho Ai, caralho, quase me acertou Eu tenho um Boa, boa, boa Batei Ah, praia merda, vai na ponte, pirando, caralho Onde é que tá, onde é que tá, onde é que tá Tava ali, na rua ali Eu tava Naquele bequim ali da graça Ai, caralho, ai, caralho, ai, caralho Tem dois tiros Costa me pegou, Costa Ah, eu morri Nossa, velho, daí tira em todos ali, assim, aí, ó Não, aquele do teto eu matei Mas o outro matou pelas costas Eu tinha dado dois, dois, tinha dado dois tiros em 38, tá morto Ai, ai, que caralho, velho A orelha tá me doendo, ai Informação útil, Tochi Foda-se, eu Caralho O que você sabe, Flávio É que você se foda, velho Caralho, a bichinha é minha Tem uma ali, ó, 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 imagina Foda-se Foda-se Foda-se, então Nossa, que mentira O cara tá acertando Oh, caralho Dá a volta, dá a volta Ó, lá no fundo, lá no fundo, cara, mano Tentando me acertar Mas, aqui é o Jay, correndo E eu fui tancar o cara que tava na trase dele e ele nem sequer virou pra matar o cara Meu Deus, tô certo em gravar o vídeo, né mano, não chegar ao extremo pra fazer isso Mano, eu tava atacando o outro cara aqui Não, você tava correndo, levando tiro do cara nas tuas costas Eu fui bem de frente com o cara que tava nas tuas costas e você nem virou Eu tenho gravação Tem? Cê vai vir então Já achei que cê foi Como é que é? Cê foi... É um lugar bom que o cara tá indo aí né Parece bom Parece uma merda Como é que sobe e larga aqui? Olha lá a fonte lá Tá gravado sim Ela vai chegar a fonte Os caras estão indo ali Toma não Eu não peguei Aqui não Ai que bosta Aí Olha o cara lá Olha o cara lá Meu Deus Gente se toca TAB do caralho Olha o TAB agora que foi ver o cara Nossa esse TAB aberto pra caralho Olha o outro de mim Caralho meu Meu Deus Era tudo mirando aqui Subiu um tiozinho aqui Foi mal papo Eu quero ver Ah cuidado Coxa 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 Cara velho Não vive Serião Caralho Ainda matei o outro aí Ah bosta velho Vai Esse cara ali velho Vai pegar Vai pegar Vai pegar Pegou Tem um aqui na minha direção Caralho Caralho Fora que não tem um carro velho Pra seguir lá Hum Meu Deus Tem três aqui velho Nem vou ser o cara Tem quatro velho Não espera chegar o negado aí Tô tentando achar um lugar pra tirar ele Tô tentando Matei os dois Ah obrigado Matei os dolimponito pra carai Assiste não contra Assiste não contra Caraca Não é possível não estar num momento Não é possível não estar num momento Me tira essas paradas aqui velho, mais agora, que ai não tem como em tudo O cara tava em mim, se eu não matar cara, tava em mim hein Ah, tava em mim? Tava em mim hein velho Os dois tava em mim, se eu tô muito bem nos matados cara É, mas você ajudou a me matar? Como? Olha ai pra você ver Ah Joguei granado no carro, né? Você acha que eu assisti o impacto do carro? Caralho, o cara todo encostou É, eu quero saber como que eles subiram lá, sendo que minha paradinha passa lá Porra, dá vacilo esse jogo hein É, eu assisti o jogo Caralho velho É só negros indo pra ponta com o carro Ah, eu ia ter tirado essa merda esse negocio ali, faz tempo já Ó, o tag de tardar do lado, não sabe jogar Ali ó, não é bom nos livraram Meu Deus, eu não entendi o carro velho Ai, gosta velho Pronto, cheguei Ai, boa Boa, boa Ah, não gravei tá, que pena Ah, que pena que você não viu Tô passando o mitro, rampando E com o carro passando em cima do item E eu caindo em cima do item pegando Ah, boa, foi boa E não teve ninguém pra ver, eu tava os quatro ali olhando pro meu carro Não, não, tinha um cara que tava com dois ali atirando em mim Como você tinha no outro? Pô, coloca pra gravar aí também, Toshi Não, não Sou muito foda Não dá muito ler Tchau Tchau Tchau